Item 25. Processo 48.500.0011.32.2016.10. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNEE, em face do auto de infração 1019 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da implementação de contrato entre partes relacionadas, se é necessária a anuência prévia da ANEL. O relator, o diretor André Peptoni da Nóbrega, para o item a pedido de sustentação oral. Senhores diretores, apenas um registro. Nós temos uma pauta longa a ser vencida no dia de hoje, mas digo-lhes que essa sessão se reveste de caráter especial para todos nós, pois é a última reunião ordinária em que um amigo, o diretor Reivi, participa, tendo em vista que seu mandato será concluído no início de janeiro. Bom, feito esse registro, passo aqui ao relatório. As concessionárias do Grupo Energiza solicitaram a ANEL, por meio de carta, de número 265, de 22 de dezembro de 2014, anuência prévia para adquirir créditos fiscais da QMRA, participações SA, sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico e detentora de créditos transferíveis, objetivando refinanciar as dívidas das distribuidoras, conforme a regra definida pela Lei nº 13.043, de 2014, no programa denominado Refis da Copa. A operação foi consentida pela ANEL, resultando no despacho nº 157, de 26 de janeiro de 2015, que também extinguiu o envio de documentos comprobatórios da operação realizada. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, interpretou, por meio dos documentos encaminhados na correspondência Energiza nº 7, de 19 de fevereiro de 2015, que as distribuidoras haviam acordado a cessão dos créditos com a QMRA em data anterior à anuência da agência. Identificada a não conformidade, a Superintendência emitiu o termo de notificação nº 26, de 10 de abril de 2015, para a Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE. Bom, após a análise da manifestação da CNE, a SFF emitiu o alto de infração nº 1019, acompanhado da exposição de motivos de 12 de fevereiro de 2016, aplicando multa de R$ 2.938.324,34 pela não conformidade 1. E a não conformidade 1 é o negócio celebrado entre partes relacionadas, a CNE e a QMRA, para aquisição de créditos fiscais, que foi implementado antes da anuência prévia e expressa da ANEL. Então, restou violado o artigo 2º da Resolução Normativa 334, de 21 de outubro de 2008. O alto de infração nº 1019, de 2016, foi recepcionado pela concessionária em 29 de fevereiro de 2016, consoante o registro do aviso de recebimento AR dos Correios. Inconformada, a empresa protocolou o recurso administrativo pela correspondência nacional 19, de 10 de março de 2016, recepcionada pela ANEL na mesma data. A SFF, em juízo de reconsideração, assinado em 6 de abril de 2016, manteve a não conformidade e a multa, encaminhando o processo à diretoria da ANEL para análise. O processo foi distribuído, então, por sorteio a esta relatoria, em 18 de abril de 2016. E a concessionária encaminhou a carta Energisa 40, de 15 de abril de 2016, que foi recebida da ANEL em 28 de abril, alegando que não terá havido a efetivação de qualquer operação entre partes relacionadas sem a devida anuência da ANEL, evidenciando o erro na interpretação da administração. Nesse contexto, a CNE solicitou o cancelamento do auto de infração nº 1019, de 2016, e, caso não fosse esse o entendimento, a conversão da penalidade em advertência ou a revisão da dosimetria. A SFF emitiu o memorando nº 673, de 8 de dezembro de 2016, reiterando a não conformidade cometida pela CNE, propondo, porém, a reforma da dosimetria da pena. A superintendência aplicou a circunstância atenuante, que reduziu a multa em 50%, com a justificativa de que a operação celebrada entre a CNE e a parte relacionada não apresentava, além da intempestividade, nenhum outro vício. Assim, teria condição de receber anuência prévia da ANEL. A concessionária protocolou, em 6 de março de 2017, a carta energiza nº 15, de 2017, de mesma data, reiterando que a operação entre partes relacionadas de aquisição de créditos fiscais só foi concretizada com a troca de valores ocorrida entre as partes, o que só aconteceu no caso da CNE em 20 de fevereiro de 2015, ou seja, em momento posterior à anuência concedida pela ANEL, que se deu pelo despacho 157-2015, que foi publicado em 27 de janeiro de 2015. No fim do texto, a CNE repetiu o pedido apresentado na Carta 40, de 2016. A CNE também enviou aos seus diretores nova correspondência em 4 de setembro de 2017, apresentando o parecer jurídico sobre o assunto e requerendo o envio do processo para análise jurídica pela Procuradoria Federal junto à ANEL. Em 31 de agosto de 2017, a relatoria se reuniu com a concessionária, que teve a oportunidade de ressaltar os aspectos jurídicos julgados dignos de atenção da ANEL. A Procuradoria Federal junto à ANEL, então, emitiu o parecer 493, de 23 de outubro de 2017, parecer recente, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional, com o consequente cancelamento da penalidade de multa aplicada em face à não conformidade N1 e arquivamento do auto de infração 1019, de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Antônio Ganin, que representa a CNEE. Bom dia a todos os diretores, doutor Romeu, doutor Reive, doutor André Pepitone, doutor Tiago, procurador doutor Marcelo e Rafael, secretário. Bem, praticamente, doutor Pepitone já fez todas as colocações, mas vamos aqui só fazer um histórico. Ainda, essas empresas, ainda pertencentes ao Grupo Rede, na época, em 2009, ela já havia feito o refis, ou seja, já havia feito o parcelamento de toda essa dívida. Ocorre que, com a Lei 13.043, foi aberta uma possibilidade da utilização dos créditos fiscais, de prejuízos fiscais, base de cálculo negativa da contribuição social, das holds e das controladoras. E isso, então, foi o que motivou a realização dessa operação. Havia uma grande oportunidade de fazer a quitação daquela dívida que já estava parcelada. Aqui, só uma cronologia dos eventos, para demonstrar exatamente o que aconteceu. Dia 14 de novembro, foi publicada a Lei 13.043, somente no dia 18 de novembro, houve a portaria conjunta, número da Procuradoria-Geral da Fazenda, com a Receita Federal de número 21, de forma a regulamentar o disposto na lei. Primeiro de dezembro, e aí, entre o dia 18 e o primeiro de dezembro, em termos de dias úteis, nós temos aproximadamente seis dias úteis. para a empresa preparar todo o processo, porque a própria disposição da lei estabelecia que você teria que fazer uma opção mediante o protocolo de um requerimento. E haveria o pagamento à vista dos 30% sobre a dívida que havia sido refinanciada. E teria também, nesse requerimento, você indicaria quais seriam os débitos e os créditos que seriam utilizados nessa operação, como também o detentor desse prejuízo fiscal. Ali abaixo, o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 33 da lei, exigia o pagamento do montante de 30% do valor total do parcelamento, como condição para requerer uma adesão da opção de quitação do restante da dívida, com os créditos e prejuízos. Então, era uma determinação legal de que você teria que protocolar um requerimento de opção. É uma adesão que você tinha que fazer. Isso aí não caracterizava nenhuma operação imediata entre as partes relacionadas. Em 23 de dezembro de 2014, foi protocolado o pedido de anuência à ANEL e a anuência foi concedida no dia 27 de janeiro. Somente... Só um tempo, eu tinha que ver aqui. Então, somente ocorreu o pagamento entre as partes relacionadas entre o dia 17 e 30 dias após a anuência da própria ANEL. Ou seja, isso aí é 50, 60 dias após o pedido de anuência. Aí é importante aqui uma abordagem também desse relatório da fiscalização. Ele coloca que, da análise da documentação comprobatória, a operação constatou-se que a CNE já havia realizado a operação antes de fazer a ANEL o pedido de anuência prévia, que é de 23 de dezembro. Agora, veja bem, o que ela utilizou para comprovar que houve essa operação entre partes relacionadas. Então, pode ser comprovada pelos quatro DARFs, que são os documentos de arrecadação, pagos lá em 28 de 11 de 2014, que corresponde aos 30% que a concessionária teria que pagar e fez o pagamento. E pelo documento demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativo da contribuição social datada de 1 de dezembro. Então, ela usou o DARF e o requerimento que foi protocolado. No item 9, ainda lá do relatório de fiscalização, diante disso, em 8 de abril de 2015, foi emitido o termo de notificação, o TN, sobre a constatação. Então, a não conformidade foi realizada em data pretérita à anuência prévia e expressa da ANEL. Então, dessa forma, constatou-se a inobservância ao estabelecido no artigo 2º da Resolução 334. Posteriormente, depois, ainda após a reconsideração, quando ela emite o memorando, ela reforça lá que entende que mais de um fato foi praticado pela concessionária previamente ao devido pedido de anuência, dos quais destaca-se o pagamento de 4 os DARF e o documento, ela chama de documento, o demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativo, assim como a própria opção exercida para a obtenção de pagamento de débitos parcelados utilizando-se o aproveitamento de créditos fiscais realizado em 1º de dezembro por meio de requerimento, caracterizam a celebração de atos e negócios jurídicos celebrados entre as partes relacionadas, uma vez que automaticamente gera obrigação e direitos entre a parte. Ou seja, está dizendo que o simples protocolo de um requerimento para uma opção prevista na lei como exigência já seria uma operação com parte relacionada. E ainda afirma que é latente a celebração do negócio jurídico entre as concessionárias, uma vez que os agentes setoriais manifestaram a opção de pagamento de montantes fiscais parcelados, sem ter créditos próprios de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social, havendo desde o início a intenção de que a respectiva liquidação ocorresse por meio da utilização de tais créditos fiscais da QMRA. Inclusive, houve reuniões anteriores a própria protocolo desse requerimento com a diretoria da ANEL demonstrando a intenção de se fazer essa operação. As provas, a questão das provas, que é isso que é o argumento mais forte. O pagamento dos DARF correspondente aos 30% do parcelamento feito em 2009, na época, pelo Grupo Rede, foi uma exigência da lei como uma condição para que se pudesse requerer a quitação da dívida com os créditos fiscais. Está aí o parágrafo quarto. A opção de que trata o CAPT deverá ser feita mediante requerimento apresentado em 15 dias após a publicação dessa lei. O prazo era curtíssimo. Observada as seguintes condições. E o pagamento. Então, é uma opção feita por um requerimento. A concessionária efetuou o pagamento dos 30% com recursos financeiros próprios, sem nenhuma participação da QMRA. Ou seja, os DARFs são pagos pela própria concessionária. Ele não pode ser caracterizado como parte relacionada, é recurso próprio da concessionária. Então, não poderia ser considerada a SFF considerar os DARFs como um documento comprovante de uma operação entre partes relacionadas. E caso a opção não viesse a ser... Ah, e... caso essa opção não viesse a ser aceita pela Procuradoria e pela Receita Federal, o pagamento dos 30% ficaria com uma amortização do saldo que já tinha sido feito, da dívida que já existia. E teria também um prazo caso quisesse fazer a quitação do restante também com recursos próprios. O demonstrativo de utilização de créditos não se trata de um documento, mas sim do título de um dos quadros que compõem o anexo 3 que acompanha o requerimento de quitação. É simplesmente o demonstrativo onde você informa qual é os débitos e os créditos que, caso venha a ser aceito, serão utilizados. Esse é o anexo ao requerimento que foram anexados. O demonstrativo de utilização de créditos, o RQA, que é esse requerimento, é uma opção prevista no parágrafo 4º do artigo 33 para que se inicie o processo administrativo nos termos do artigo 5º da lei 9784 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. É a mesma coisa de você protocolar algum pedido de anuência de uma reestruturação societária e considerar que aquilo já ocorreu. É uma opção, é uma você estar protocolando aquela intenção que você tem. O artigo 6º da portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda e Receita estabelece que os valores dos créditos fiscais informados para a liquidação do saldo do parçamento somente serão confirmados após a aferição pela Receita Federal do Brasil que isso demora mais de 6 meses para ocorrer. Não havendo anuência da ANEL não ocorreria a operação entre as partes relacionadas, não poderia ocorrer aqueles pagamentos que foram feitos após a anuência. Nesse caso haveria a desistência da própria opção ficando a possibilidade de equitação do saldo remanescente com os benefícios ou a continuidade do pagamento do refis que já havia sido feito pelo Grupo Rede. O parecer da Procuradoria também foi comentado já pelo Dr. Pepitoni ele coloca também que os documentos apontados tanto o termo de notificação como o autoinflação quais sejam os quatro DARF que é o documento de arrecadação e o documento demonstrativo de utilização dos créditos são na forma da legislação supracitada nada mais do que os documentos necessários para o requerimento. nesse interim quando foi solicitada a anuência prévia do negócio jurídico da aquisição de créditos fiscais protocolados somente a opção do parágrafo 4º da lei do artigo 33 da lei 1343 já havia sido realizada iniciando uma relação jurídica entre a concessionária e a receita federal mas não entre as partes relacionadas ou entre a QMRA participantes participações e a receita federal do Brasil. E aí a conclusão pelo reconhecimento e provimento do recurso com o consequente cancelamento da penalidade de multa. Então nesse sentido a Energisa requer o cancelamento do auto de infração considerando que os atos preparatórios não configuram a operação entre as partes relacionadas a operação só se concretizou após a anuência prévia e caso não houvesse a anuência a adesão da empresa ao refis seria mantida com o parcelamento e o restante da dívida tributária já reconhecido no refis feito pelo Grupo Rede. Era só isso e muito obrigado. Obrigado, doutor Ganin. Procuradoria. Então trata-se de auto de infração lavrado pela SFF que entendeu que a distribuidora já havia realizado a operação de aquisição de créditos fiscais de sua parte relacionada antes mesmo de fazer anel o pedido de anuência prévia que ocorreu em 23 de dezembro de 2014 e que poderia ser comprovado pelos quarto DARF pagos em 28 de novembro de 2014 e pelo documento demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízo fiscal datado de 1º de dezembro de 2014 portanto a questão controvertida está em saber se o negócio jurídico entre as partes relacionadas ocorreu antes ou depois da anuência da ANEL que foi dada em 27 de janeiro de 2015 e ao analisar os autos segundo a legislação que disciplinou a operação tributária a distribuidora caso quisesse utilizar os créditos de prejuízos fiscais de sua parte relacionada para a quitação antecipada de débitos tinha que fazer a solicitação por meio do requerimento de quitação antecipada até o dia 1º de dezembro de 2014 assim como apresentar até 31 de dezembro de 2014 cópias dos documentos de arrecadação que comprovassem o pagamento em espécie de pelo menos 30% do saldo do parcelamento a ser quitado e a indicação dos créditos fiscais os documentos apontados tanto no termo de notificação como no auto de infração quais sejam os 4 darfs pagos 28 de novembro de 2014 e o documento demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízo fiscal datado 1º de dezembro são na forma da legislação mencionada nos autos nada mais do que os documentos necessários para o requerimento previsto na legislação tributária e os darfs apontados pela autuação foram todos pagos pela distribuidora com recursos próprios que correspondem a 30% do saldo do parcelamento a ser quitado e que era exigido pela lei não denotando a existência até aquele momento de um negócio ou operação entre partes relacionadas e da mesma forma o requerimento exigido pela lei 13.043-2015 que poderia ser deferido ou não pode ser considerado como um ato antecedente e preparatório da operação portanto a procuradoria entende que a distribuidora conseguiu comprovar com a documentação juntada aos autos que um negócio jurídico realizado entre a CNE e a QRMA participações somente ocorreu em 20 de 2 de 2015 ou seja em momento anterior a anuência da ANEL o momento posterior a anuência da ANEL assim considerando que no processo punitivo deve prevalecer um juízo de certeza em relação a não conformidade a procuradoria reitera o parecer 493-2017 opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja cancelada a penalidade agora a procuradoria também reconhece que essa dúvida ela poderia não existir caso tivesse sido formalizado um contrato entre as partes o que não ocorreu isso prejudicou realmente a própria aferição do momento em que a operação ocorreu bom senhores diretores recepciona-se o recurso administrativo pois estão preenchidos os pressupostos legais de sua admissibilidade e o recurso administrativo que foi protocolado pela carta nacional 19-2016 de 10 de março de 2016 ele foi protocolado tempestivamente observa-se entretanto que são intempestivas as demais correspondências encaminhadas pela nacional que foi de número 40 de 15 de abril de número 15 de 6 de março de 17 e de número 84 de 4 de setembro de 2017 o artigo 65 da lei 9784 de 29 de janeiro de 99 que regula o processo administrativo da administração pública federal estabelece que fato novo ou circunstância relevante justificam revisão a qualquer tempo e assim dispõe o artigo 65 que os processos administrativos de que resultam em sanções poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido ou de ofício quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar inadequação da sanção aplicada nas cartas encaminhadas intempestivamente foram identificados fatos novos ocorridos posteriormente perdão não foram identificados fatos novos ocorridos posteriormente a sanção tampouco circunstância relevante ou seja fato importante que acarretasse a revisão da sanção em suma o mérito dessas correspondências consistia em argumentos técnicos e jurídicos que buscavam provar a existência a inexistência da infração para cancelar a multa aplicada e arquivar o alto em fração 1019 de 2015 destaca-se que independente do pleito da recorrente análise de recurso administrativo inclui a avaliação de legalidade da decisão o parágrafo segundo artigo 63 da lei 9784 de 99 institui que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa dito isso passamos ao mérito então para aderir ao plano de quitação antecipada de débitos com a receita federal do Brasil e a procuraria geral da fazenda nacional a nacional cumpriu todos os comandos legais instituídos pela lei 13.043 de 13 de novembro de 2014 o artigo 33 dessa lei concede desde que requerirem apenas 15 dias após a publicação a possibilidade de os devedores com parcelamento de débitos de natureza tributária utilizar os créditos de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social sobre lucro líquido próprios e ou advindos de empresa controladora para quitação antecipada da dívida as portarias conjuntas da procura da PGFN e receita federal de número 21 de 17 de novembro de 2014 e número 15 de 22 de agosto de 2014 regulamentaram os procedimentos que as empresas devem seguir para requerer adesão ao denominado refis da copa como as normas os pedidos deviam ser protocolados nos sítios na internet da receita federal da PGFN até 1º de dezembro de 2014 em formulário específico contendo os anexos 1 e 2 a portaria 15 de 2014 estabelece que até 13 de dezembro de 2014 o devedor deve solicitar juntada ao processo dos documentos listados abaixo caso contrário o requerimento não surte efeito e quais são os documentos é a prova de pagamento em espécie de pelo menos 30% do saldo a ser liquidado e o anexo 3 que indica os respectivos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL os próprios e os advindos de empresa controladora passíveis de utilização na quitação antecipada da dívida bom as 5 concessionárias do grupo Energiza concordaram com a parte relacionada a QMRA participações em adquirir créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL nas condições expostas na tabela 1 então a tabela 1 a gente apresenta as condições financeiras dos contratos assinados entre as partes relacionadas estamos aqui analisando o processo da nacional no qual a gente faz destaque e está lá consignado o valor do crédito o montante utilizado da QMRA controladora e o cálculo do deságio então no caso da nacional a concessionária desembolsou 12 milhões 736 mil 930 reais e 36 centavos para adquirir 14 milhões 984 mil 623 reais e 96 centavos de créditos fiscais ou seja com deságio de 2 milhões 247 mil que equivale a 15% do valor dos créditos adquiridos o pagamento da nacional pela aquisição dos créditos ocorreu em fevereiro de 2015 conforme comprovantes constantes dos autos ressalta-se que o despacho 157 com anuência da SFF e a operação da CNE fora publicado em data anterior 27 de janeiro de 2015 em atendimento a exigência do despacho a concessionária encaminhou a fiscalização da ANEL os seguintes documentos alegados como comprobatórios da operação realizada o documento de arrecadação de receitas federais o DARF referente ao pagamento em 28 de novembro de 2014 da parcela inicial do saldo aceitado como exigência da receita federal e da PGFN ou intitulado demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízo fiscal e ou base de cálculo negativa da contribuição que em verdade consistia em uma das tabelas que compunham o anexo 3 exigido também pela receita e pela PGFN bom vamos apreciar aqui o momento da realização do contrato internacional e sua controlada que é MRA sua controladora que diga inicia-se a discussão pela posição da procuradoria federal junto ao ANEL contida no parecer 493 de 2017 que conheceu do recurso interposto opinando pelo cancelamento da multa aplicada e pelo arquivamento alta de infração a procuradoria apontou que conforme a nacional comprova com as documentações juntadas aos autos a aquisição dos créditos fiscais o negócio jurídico de compra realizado entre a nacional e a controladora somente ocorreu em 20 de fevereiro de 2015 ou seja em momento posterior à anuência da ANEL dada pelo despacho supratranscrito nesse contexto o parecer concluiu que os documentos encaminhados não comprovam a realização do contrato entre partes relacionadas mas não somente a adesão ao acordo entre a concessionária e a receita federal opinando assim pelo cancelamento da penalidade do alto de infração número 1029 1019 assim diz a procuradoria que nesse contexto no entendimento dessa procuradoria as provas apontadas pela fiscalização como comprovadoras da não conformidade os quatro dafe pagos em 28 de novembro de 2014 e o documento demonstrativo da utilização de crédito de prejuízo fiscal da base de cálculo negativa não comprovam a realização de operação entre partes relacionadas vez que não comprovam a aquisição de crédito da controladora pela nacional mas tão somente a realização de requerimento previsto no artigo 33 da lei 13.043 concorda-se com o entendimento da procuradoria de que os DARFs apresentados comprovam apenas que a concessionária cumprira a exigência das portarias conjuntas da receita e da fazenda nacional para adquirir aderir ao refis da copa agora senhores diretores não se pode dizer o mesmo do outro documento entregue pela concessionária o anexo 3 que engloba entre outras informações o demonstrativo de utilização dos créditos de prejuízo fiscal e ou base de cálculo negativa da contribuição ele comprova sim que a nacional e a sua controladora QMRA haviam acertado entre si a compra e a venda de créditos em data anterior ao pedido de anuência prévia ao anel as figuras 1, 2 e 3 apresentam cópia das três páginas que integram o documento então nós temos nas páginas 1 do anexo 3 onde tem o CNPJ da controladora o valor e os valores transacionados o solicitado e o de crédito correspondente a gente traz também a página 2 do referido documento do anexo 3 e por fim a última folha onde está lá que a QMRA participações assina o documento ou seja o anexo 3 possuía como título a indicação de montante de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de contribuição a ser utilizados para quitação antecipada de parcelamento na forma do artigo 33 da medida provisória 651 de 9 de julho de 2014 ou seja ela contia as informações necessárias para a receita e a procuradoria da fazenda nacional reconhecer os eventuais montantes de créditos advindos da nacional e dos controladores que é no caso a QMRA para utilizar na quitação antecipada ressalta-se que o reconhecimento ainda não significava validação dos dados que somente ocorreria em momento posterior pois consoante o parágrafo 7 do artigo 33 da lei a receita federal dispunha de 5 anos para analisar os créditos indicados nesse formato a primeira tabela do anexo 3 exigia que a devedora apresentasse a origem dos créditos a serem utilizados no caso a nacional foram preenchidos o campo com o CNPJ da QMRA e os respectivos valores de créditos do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL da sedente totalizando aproximadamente 14 milhões e 984 mil reais a figura 4 demonstra que a origem dos créditos era a controladora QMRA essa informação foi retirada do processo a informação dos créditos pela QMRA Bom observa-se na figura 4 que a última coluna da tabela foi registrada a data de baixa do montante da escrituração fiscal e está lá 28 de novembro de 2014 então indicando que a QMRA baixaram os créditos em 28 de novembro de 2014 ou seja a controladora já havia excluído o montante dos seus registros contáveis haja vista a operação pactuada com a nacional a segunda tabela do anexo 3 era aquela apresentada como comprovante da operação entre partes relacionadas os demonstrativos de utilização de crédito que discriminava os valores do saldo devedor dos montantes pagos em espécie e dos créditos a serem utilizados sem contudo explicitar a origem a última parte do anexo 3 consistia não apenas da declaração da nacional e da QMRA de que os créditos transacionados entre si eram válidos e disponíveis pois não podiam ter sido utilizados para outros fins e deveriam ter sido baixados na escrituração fiscal mas também em autorização da QMRA para a nacional utilizar seus créditos para quitar dívidas e assim diz o documento que os contribuintes acima identificados declaram que os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL indicados não foram utilizados na compensação com a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica ou da CSLL nem com outras modalidades de parcelamento ou pagamento à vista bem como foi providenciada a respectiva baixa dos montantes solicitados na escrituração fiscal assim senhores diretores evidencia-se que a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional buscava com o anexo 3 a garantia fidedigna de que as empresas tivessem acordado a transferência de crédito entre si para consolidar esse compromisso exigiu a assinatura não apenas da nacional mas também da controladora QMRA no documento e a figura 5 mostra que a QMRA também assinou o documento que demonstra sua concordância com a utilização de seus créditos fiscais e aqui a gente traz esse fato evidencia esse fato bom mesmo que o anexo 3 não explicitasse o acordo entre as partes relacionadas por não ser esse objetivo princípio havia ali os fundamentos que proporcionavam a necessária segurança jurídica a Receita e a Procuradoria da Fazenda Nacional de que a nacional e a QMRA haviam acertado a transferência dos créditos a data para a juntada do anexo 3 ao processo da Receita de 31 de dezembro de 2014 foi estabelecida 30 dias após a data limite do protocolo de adesão ao refis da copa supondo evidentemente que nesse período a devedora e a parte relacionada pudessem acordar a transferência dos créditos e providencia abaixo de seus registros contáveis julga-se não consistente o argumento de que a data do contrato entre partes relacionadas seja 20 de fevereiro de 2015 quando a concessionária pagou a QMRA pelos créditos adquiridos o desembolso pelos créditos adquiridos consistiu apenas de uma das fases do acordo estabelecido entre as partes relacionadas e poderia ter sido realizado de várias formas e em diversos tempos pois não é relevante para caracterizar o negócio entre partes relacionadas entende-se portanto que mesmo que tácito e não expresso houve contrato entre a nacional e a QMRA em data anterior a 31 de dezembro de 2014 assim o acordo ocorreu antes da decisão da ANEL de janeiro de 2015 que anuiu a operação de transferência dos créditos o pagamento pelos créditos nesse contexto consistiu de fato irrelevante para caracterizar a infração incorrida pela concessionária nesse contexto os documentos apresentados à fiscalização foram válidos para identificar o contrato entre partes relacionadas justificando a manutenção da penalidade e rejeitando o arquivamento do auto de infração no recurso apresentado pela CNE pela nacional a nacional argumentou que não apresentar o pedido de anuência prévia aos contratos firmados com a parte relacionada pois o prazo previsto de deliberação dos pleitos pela SFF era de 90 dias assim submeter a operação em questão anel e aguardar prévia anuência inviabilizaria a operação impedindo que a concessionária obtivesse benefício pela infração cometida então a SFF multou a distribuidora em 1 milhão 469 mil reais considerando circunstância atenuante redutora da multa de 50% a receita operacional líquida de 244 milhões de dezembro de 14 a novembro de 15 e o percentual máximo de 2% para infração bom primeiramente entende-se que não é justificável o argumento da nacional de que não encaminhara o pedido de anuência pois o tempo de análise da SFF inviabilizaria adesão ao refis da copa como explicado pela superintendência a distribuidora poderia ter solicitado prioridade para os pleitos ação conhecida e utilizada pelo grupo energiza que costuma ser considerando os procedimentos burocráticos atendida tempestivamente pela superintendência a simples comunicação anel da situação contingente em que se encontravam as concessionárias poderia servir de atenuante à infração pois demonstraria o interesse do grupo energiza de seguir as regras mantendo a transparência e o bom relacionamento com o regulador além disso o prazo para efetivar a adesão ao refis da copa não era primeiro de dezembro mas sim 31 de dezembro de 2014 a recorrente dispunha portanto de 45 dias para obter a anuência da anel e não apenas 15 como alega então diante da infração identificada e tipificada na legislação setorial entende-se que a fiscalização não pode se eximir de aplicar a penalidade concessionária a violação enquadrada na resolução normativa 63 deve ser aplicada na medida justa para não conformidade cometida agora vamos avaliar a dosimetria nesse sentido no entanto observa-se que a dosimetria aplicada pela SFF não corresponde na convicção da relatoria a justa dimensão da infração cometida pela concessionária nem com casos similares analisados pela superintendência merecendo portanto a reavaliação dos parâmetros estabelecidos para o critério de abrangência a SFF aplicou a gradação 0,1 para o máximo de 0,2 argumentando que o descumprimento em tela abrange todas as empresas do grupo envolvidas na operação ou seja 5 concessionárias de distribuição de energia elétrica uma holding intermediária e a holding controladora de todo o grupo econômico nota-se entretanto que em caso análogo a SFF ao aplicar dosimetria para não conformidade de mesmo teor indicou a abrangência como um dosagem zero justificando que a fiscalização realizada não focava a ferir estritamente a quantidade de contratos entre partes relacionadas submetidos a anuência prévia comparando esse montante com qualquer outra referência mensurável da própria fiscalizada no caso das distribuidoras do grupo energiza não parece coerente graduar a abrangência pela métrica aplicada pela SFF que comparou as empresas com o grupo que pediram ou não anuência prévia deveria sim ter sido avaliada a amplitude da ação de cada concessionária em relação às outras operações executadas por ela própria como proposto pela superintendência em caso análogo então para manter coerência com a lógica da SFF a abrangência para a nacional devia ser o fato do contrato firmado de 12 milhões em relação ao determinado valor das operações econômico-financeiras realizadas pela concessionária e no caso pela ausência de informação quanto às demais operações com parte relacionadas da recorrente parece adequado ponderar a operação com a rol dos últimos 12 meses que resulta na dosagem de 0,01 para esse item quanto à gravidade da infração concorda-se com a fiscalização que a não conformidade configurou prática de infração grave pois está tipificada no artigo 7º inciso 12 da resolução 63 ressalta-se todavia que o objeto do acordo financeiro realizado entre a concessionária e a QMRA participações resultou em um contrato simples preciso e transparente muito distinto daqueles que envolvem venda de bens ou prestação de serviços cuja natureza intrínseca dificulta o acompanhamento e a fiscalização o grau de complexidade dos contratos entre partes relacionadas deve ser ponderado ao se analisar o item gravidade e nesse sentido reduz-se a dosagem de 0,1 para 0,04 nesse item correspondente ao nível 1 da gravidade na escala de 5 níveis da tabela 3 que é aplicada pela superintendência a SFF avaliou que o contrato não acarretou danos para o serviço e para o usuário opinião convergente com a da relatoria portanto mantém-se o peso zero para este item é divergente não obstante a avaliação feita para o item vantagem ferida pela infratura julga-se primeiramente que a distribuidora não concedeu a QMRA participações nenhuma vantagem indevido ao privilégio pois além de comprar os créditos com deságio não tinha opção de negociar com outro agente de mercado pois a lei é explícita ao permitir a transação apenas entre empresas relacionadas ademais o acordo trouxe benefícios inequívocos para a concessão pois a CNE ao realizar o negócio jurídico com a parte relacionada pôde reduzir a sua dívida com os órgãos públicos desembolsando 15% a menos vantagem que foi incorporada a saúde econômica e financeira da distribuidora e nessas condições deve-se adotar a dosimetria zero para este item na avaliação da pontuação para a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos a SFF encontrou 11 ocorrências para a concessionária adotando o valor máximo da penalidade igual a 0,2 percebe-se que esse item foi avaliado com demasiado rigor pela superintendência em processos similares de fiscalização de contrato entre partes relacionadas pela fiscalização a penalidade máxima foi aplicada com mais de 13 sanções ou mesmo com mais de 25 ocorrências além disso o grupo Energiza não detinha o controle da nacional ao longo dos quatro anos avaliados fato que merece ser ponderado considerando o histórico da assunção do controle dessas concessionárias destaca-se que o grupo rede antigo controlador da concessionária enfrentava enorme dificuldade econômica e financeira antes de vender o controle acionário para o grupo Energiza era visível a deterioração dos serviços e da gestão do grupo rede o que causou o aumento significativo de sanções aplicadas pelas unidades de fiscalização da ANEL concorda-se com a premissa geral de que o novo acionista deve assumir o ativo e o passivo do antigo controlador porém é justo ponderar na responsabilização dos atos pregressos as condições em que o novo controlador adquiriu as concessionárias assim entende-se que o tratamento a ser concedido ao grupo Energiza ao assumir empresas em situação falimentar deve ser distinto do de outros casos de aquisição de concessionárias saudáveis no setor elétrico nesse contexto a métrica a ser aplicada para o item de existência de sanção administrativa irrecorrível deve considerar apenas o período em que o grupo Energiza administrava a CNE o que resulta em duas ocorrências durante a nova gestão ao utilizar a métrica da SFF em processo análogo que possui valores intermediários entre a mais rígida aplicada a CNE e a menos austera adotada no processo 4850051641341 obtém-se os valores da tabela 4 logo a dosagem proposta diante de duas sanções observadas nos anos em que o grupo Energiza administrou a distribuidora é de 0,04 e no memorando 673 de 8 de dezembro de 16 encaminhada a fiscalização da ANEL ao diretor relator a superintendência recomendou adotar o percentual de 50% aplicado sobre o valor final da penalidade como circunstância atenuante pois a operação celebrada entre a nacional e sua parte relacionada não apresentava além da intempestividade nenhum outro vício ou seja tinha condição de receber anuência prévia da ANEL deve-se acatar a proposta da SFF para atenuar a penalidade pois essa luta incentivar os agentes que não apresentaram previamente os pedidos de anuência desde que considerados pertinentes os fatores que provocaram a demora ao fazê-lo em momento posterior e nesse sentido mantém-se então o percentual de abrandamento da multa em 50% como sugerido pela superintendência entende-se que a dosimetria aplicada pela SFF ao multar nacional deve ser revisada para alcançar a justa dimensão da infração cometida pela concessionária a tabela 5 apresenta a proposta de dosimetria com a adoção do percentual de 0,09 da ROL calculada em dezembro de 2014 a novembro de 2015 e por fim para preservar os interesses da distribuidora no negócio realizado com sua controladora considera-se prudente determinar que a concessionária envia anel cópia de instrumento formalizando o negócio jurídico realizado o contrato com a QEMRA contendo clausa de reversão do acordo com devolução atualizada e remunerada dos recursos desacionados caso a Receita Federal indefira a utilização dos créditos para equitação das dívidas fiscais e previdenciar as da distribuidora Bom, senhores vetores a partir de tais argumentos considerando o que consta no processo 48.500.00.11.32.2016 dígito 10 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional contra o auto de infração 1019 lavrado pela SFF que aplicou multa em decorrência da implementação de contrato entre partes relacionadas sem anuência prévia da ANEL e no mérito dá-lhe provimento parcial para alterar a multa para 220.374,32 a ser recolhida conforme legislação e determinar que a concessionária envia ANEL em até 30 dias da publicação dessa decisão cópia de instrumento formalizando o negócio jurídico realizado com a QMRA contendo causa de reversão do acordo com devolução atualizada e remunerada dos recursos transacionados caso a Receita Federal indefira a utilização dos créditos para quitação das dívidas fiscais e previdenciárias da distribuidora é o voto em discussão é que eu acho que de fato é primeiro assim eu acho que está muito bem explorado vem uma análise muito aprofundada pelo relator mas assim importante ressaltar pelo que eu entendi aqui que estamos falando apenas do rito porque de fato na essência a transação foi anuída pelo que foi explicado não haveria talvez na visão do agente talvez o tempo hábil para aguardar a manifestação da ANEL ainda que talvez pudesse ter antecipado a entrada do pedido mas para fazer a opção do parcelamento que é uma situação bem favorável vamos dizer assim a utilização desses créditos portanto a transação eu até concordando com o encaminhamento do relator não há que falar em prejuízo porque ela restou aprovada então se ela foi aprovada não há porque agora a pena a empresa alegando que houve algum prejuízo ela apenas não há uma controvérsia em torno dessa situação se foi prévia ou não mas ela apenas não atendeu um rito da anuência prévia pelas razões que foram alegadas eu tinha ficado realmente com a visão de que ela não tinha implementado antes em função do que foi abordado na sustentação oral e no que foi também explicado pelo procurador doutor Marcelo mas eu acho que o relator foi mais fundo nessa análise e ficou claro que ainda que não existe uma contratação formal há evidências que o negócio tinha sido já pactuado antes eu acho que ficou comprovado isso agora portanto assim pelas evidências que restou demonstrado ainda que o doutor ganin tenha comentado que isso poderia caso a acessão dos créditos fiscais não fosse aprovado pela ANEL ele poderia ser reversível portanto poderia ser quitado em dinheiro não precisaria ser necessariamente com crédito mas ali pelas assinaturas pelo compromisso que foi firmado na minha compreensão também ficou entendimento que houve ainda que tacitamente uma 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 transação entre as duas partes agora sim eu acho que sinceramente aqui talvez pelo histórico do grupo pelas razões que foi comentado no relatório talvez tenha levado esse rigor na minha maneira de ver também exagerado porque aqui não tendo prejuízo tendo anuído ainda que depois da transação que é a hipótese que se analisa e portanto eventualmente apenas descumprir um rito talvez aqui uma sanção poderia ser bem mais leve eu acho que o relator propõe eu não me lembro foi um um voto extenso você lembra qual era o valor que você está agora propondo reduzir para esses 200 mil tem lá mais no começo do voto eu só não sei se você lembra olha a penalidade inicial foi de dois e pouco depois houve uma redução de 50% para um e pouco um e pouco mas diante até do indo ao encontro das suas colocações a gente já foi exagerado o rigor tendo em vista que a transação em si foi boa foi boa para os consumidores o resultado dela foi positivo a empresa não observou a melhor forma de o fazê-lo e diante disso teve a transgressão mas eu acho que o trabalho que foi feito na dosimetria reflete de maneira ao ver da relatoria justa e adequada a devida transgressão ocorrida nesse processo é aí o que eu então estava estava dizendo assim que realmente o que você concluiu na sua bem aprofundada é que não dá para descaracterizar a inflação porque há na sua visão evidências de que houve realmente a comprovação de que diferente de uma visão que a procuradora teve talvez não analisando todos esses aspectos de que não caracterizou a anuência a concretização prévia a anuência antes da anuência portanto não teria manifestado só a intenção de fazer o parcelamento não de fazer o parcelamento mas a intenção de usar crédito não tinha caracterizado como uma transação com parte relacionada na sua visão isso restou comprovado que houve sim a transação exato eu peço que projete o quadro abaixo do parágrafo 35 onde essa figura deixa clara na última coluna da tabela que foi registrado a data de baixa do montante de escrituração fiscal em 28 de novembro de 2014 na QMRA na QMRA deu baixa aos créditos nessa data ou seja a controladora já havia excluído os montantes em seus registros contáveis haja vista ter pactuado essa operação com a nacional então esse documento é indo em contexto você quer fazer só algum esclarecimento só algum complemento na verdade como a própria procuradoria colocou esse processo para você entrar com requerimento jamais poderia ser sem a concordância de quem detém o crédito então ele teria que assinar mas essa operação toda foi sob a EGE da 334 e lá esse procedimento preparatório não caracteriza a operação com parte relacionada e também a própria 334 a 699 ela prevê é cláusula resolutiva nesse caso aí se eu não houvesse é porque na lei também fala os cinco anos que o doutor Pepitone coloca é para avaliação a validação do crédito a operação em são ela é a ferida inclusive tem o sistema o SAPRE que é o sistema de apuração do lucro infracionário prejuízo fiscal e base de cálculo negativa que esse sim é que vai demonstrar se a Receita Federal aceitou ou não que é o que eu comentei que ocorre no prazo de seis meses que seria posterior inclusive ok obrigado diante do esclarecimento do GANIN valeria uma observação que essa aquisição de créditos ou seja ela é comprovada pela baixa do crédito da QMRA a baixa do crédito é que comprova a transação aí se faz uma pergunta por que a QMRA baixaria esses créditos se não já o tivesse negociado com a parte relacionada nacional ainda que pendente de pagamento esse que é o cerne da questão certo ok bem aqui pelo que eu entendi esse talvez seja o primeiro de vários outros processos não sei se os outros nós não devemos ter julgado ainda não não julgamos ainda se aguardando o julgamento desse para a área ver a tendência que vai abordar os demais ok ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu apesar de estar sensibilizado com todo esse argumento doutor André mas em função até dessa precedência que vai criar para os demais eu vou pedir vista do processo para formar uma convicção ainda com relação a essa caracterização ou não do descumprimento do rito próximo item